Música Seguinte galerinha, meu nome é Júlio e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o Zec Oi pessoal E eu também estou com o Volcan, só que ele não está... Oi, ai, eu estou correndo do Murder, calma Traia, eu vou contar a partida, a gente já morreu, mas é o seguinte, hoje a gente está aqui no Murder Mystery Que vocês pediram bastante para trazer aqui no canal Só que antes de começar, tenho um desafio para fazer para vocês Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações usando o dedinho Será que o pessoal consegue? Consegue sim Então, ó, tenta fazer isso e tenta comentar com o dedinho também Se vocês conseguiram, hein, ó, tem que comentar assim, consegui com o dedinho Quero só ver E galera, eu queria também mandar um salve para três pessoas Então, salve para o Murilo Cunha Também um salve Um salve Para a Lorena Aparecida E um salve para a Rádio Cunha E para o Zeste Eba Então, se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo É só me seguir lá no Instagram Corre que o link está na descrição O Volcan está na perseguição aí Que eu não estou entendendo mais nada Que isso, gente Que absurdo Galera, a gente vai esperar Oi, fala, Zeke Olha para mim Cadê tu? É, aqui, ó Aqui, ó O Volcan morreu E aí, beleza Cadê? Ah, põe tudo aí em cima E então começou aqui, galera Ó, já consegui meu papel aqui, hein Boa Já? Eu peguei meu papel também, hein Aham Eu peguei meu também, hein E agora, e agora? Quem será? Quem será? Eu já achei a Julia Que oi, Julia Beijo, Julia Ai, meu Deus Eu não vou dar as costas para ninguém Sai de perto de mim, Zeke Sai de perto de mim, Zeke É melhor você fugir Eita, firma Sai de perto de mim Eu não acho que seja bom Eu não acho que seja você Então eu vou ficar quieta Ó, Julia Você tem que se lavar Você tá muito suja Aqui, ó Ah, tá bom Me respeita, hein, Zeke Tá muito suja Meu, que o que a gente tá? Como é que sai desse lugar? Ah, aqui Não sei, eu não sei Eu não sei Eu tô perdido aqui Achei o Volcan Oi, Volcan Tudo bem? Ai, que medo Tudo bom? Eu vou te contar Eu vou te contar É o Zeke, velho Sai daqui É ele É ele, é ele Muito mesmo Sai de mim, Zeke Eu não tô fazendo nada Que isso? Eu sou um cara super inocente Aham Tá bom Gente Vocês já descobriram o que faz com as moedas? Não Não Também não Eu também não Mas tudo bem Ela roubou a minha moeda Volcan 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 Vem cá, Julinho Cadê tu? Como é que eu atiro? Sai Eu não sei Eu não sei atirar Sai Gente, eu entro em um lugar muito estranho Mano Como assim? Ai, sai, sai Como é que eu atiro? Não sei Mano, eu não sei Como é que eu atiro? Ai, não Eu quero atirar Zeke, corre daqui Morreu Não, eu tô morrendo Morreu Era o Volcan Que eu? Era o Volcan Era o Volcan Eu não acredito Você não atirou Eu não consegui Eu juro que eu não Você é detetive Você tem que conseguir Ô, Volcan Era tu, né? Eu tô aqui Calma, gente Mano, o Volcan é muito traíra Nossa, galera Eu não entendi por que eu não conseguia atirar Tu ganhou? Ganhei Vai começar a outra aqui, né? Fazer o quê? Eu era detetive Ah, cara Não acredita Eu matei todo mundo Não acredita Eu era detetive Aquela hora eu tava tentando Por que tu não me matou aquela hora? Tipo, o que eu tava tentando É que eu tinha bugado a faca Então, pra mim bugou a arma É, então Porque, tipo assim Você não pode Clicar em outro botão depois Não sei Você só pode clicar no 1 e no 2 Tipo assim Se você clicar no Q ou o E Ele buga Ele buga Você não consegue Pegar mais a faca, entendeu? Entendi Ah, e a questão da mira, Julia? A mira você tem que usar o mouse, tá? Você tem que clicar com Tem que ficar segurando o botão direito E clicar com esquerda pra atirar Entendeu? Esquerda Tem que segurar o botão direito, então? É, a mira você tem que Você tem que colocar a mira em mim, entendeu? Entendi Ah, então comecei deitado Ai, meu Deus, de novo Oi? Ah, tá bom Tá bom Eu tô no melhor esconderijo do mundo Gente Gente, eu estou no melhor Tá rindo no que, Zeca? Que eu tô vendo tu e tu não é nada Ah, não Ai, 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 tem alguém aqui Sai Não venha pra perto de mim Tô com medo Ah, ele tá berfando Ele tá berfando Berfando? Tô berfando Também acho Também acho Também acho Você acha? Eu vou te mostrar uma coisa que você não vai achar, não Ah, quer ver? Eu quero ver Você quer ver? Quero Você quer ver? Ah, quer medo Quero Esse cara Nossa, tem um milhão de gente aqui Não vou ficar aqui não Vem pra cá Vem pra cá Rápido Rápido Ai, que medo Aqui, ó Ai, muito bom Muito bom Muito bom Olha aqui, ó Alguém morreu aqui É isso daqui Ai, tem um cara Tá tomando um vinho Ô, Zeca Aê, sai, sai Oi, moco Eu acho que é o moco, hein Eu acho também que é o moco É o moco de novo, hein É Sei não, hein Não sei não É, sei não Eu morri Olha aí, olha aí Certo? Ah É Eu morri É, é Eu lamento dizer Mas eu morri Então não Também? Você tem cabelo rosa? É, cabelinho rosa Com chapeuzinho, eu acho Eu nem tenho arma Não tenho nada Não sei comprar Não sei fazer nada Ele é pobre Eu peguei 10 moedas Mas eu nem sei comprar uma arma Acho que não dá Igualdade Deixa eu ver É, eu acho É esse aqui Beleza, parceiro E aí, Caio Tranquilo Tranquilidade, meu amigo E aí, beleza Vou dar uma dançada aqui O que vocês estão fazendo? Vocês estão indo lá de fora, né Seus espíritos E a gente que Ó, Júlia Tem tempo pra eu sobreviver? Tem Não, eu acho que não Sim, ela é tipo É na parte de cima Que você olha Ué, mas tá 1500 Na parte de cima Ué Achei Ah, menina Não tem cabelo rosa, amor Cabelo ruivo Ah Ela vai matar A culpa tua Eu só acho que ela é meio Vezinha, né Mas eu não vi Ah, você morreu? Aqui tem uma faca Ai, meu Deus Ah O que fazer? Ela é Cabelo É Ruivo Estou aqui Falando errado Ah, meu Deus Eu vi rosa Desculpa Ah Pelo amor de Deus Vai, vai Vou começar A começar outra Aqui Ai, ai Bora, bora Ai, eu quero ser um murder De novo Mas tá Tanto Mas eu que queria ser a murder Nunca fui É o maior azar É da hora É da hora, sério É, legal mesmo Ai, ai Você vai pegando um por um Aí já é Eu só queria ter uma arminha Não vale Eu não tenho arma É, quando você pega 10 moedas, ô Julia A sua bolsa, ela fica full Sim Exatamente E aí, o que que eu faço? Não sei Não sei Exatamente, galera Exatamente Eu tô vendo Ah, ela aqui Não era mesmo Sim, ela tem uma faca rosa Ela não tem cabelo É, ela ali, ó Ali na porta, aí, ó Sim, é Essa mesmo Mas por que que o Voco falou que ela tinha o charpeão? Ah Eu também não entendi É que eu pensei que era essa aqui da fonte Cadê ela? Sumiu Sumiu Vai, vai começar Vai começar Ó Ah Ai, meu Deus É, estão preparados, gente? Não, vai, são menos Vai, são menos Sai, já que O Zeque sempre fica rindo, mas eu Ah, já morri Gente, eu já morri Gente, eu já morri Gente Eu acho que eu ouvi aonde que foi o barulho Gente, eu já morri Calma Agora sim, Voco, é a menina de cabelo rosa É? Sim Vou expectar vocês, vai Ai, ai, calma Deixa eu ver Deixa eu expectar você, Voco Ai, 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 que susto Meu Deus Ai, meu Deus Não é a da faca É aquela lá, é aquela lá Vocês não são detetives, seus fujões Ai O que? Os dois são detetives? Não Ai, eu tomei no Volcom Tô assistindo Volcom Aff, gente Eu fui a primeira a morrer Conseguiu, ela conseguiu Olha ela ali, ela ali, Voco, tu viu? Olha ali Ela tá no outro goledor Cadê o Zé? Calma Calma Eu morro O nome dela é joelhinha 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 Cadê? Cadê? Tu morreu? Eu vou? Calma Só tem ela, eu vou, Voco, Vivos Ai, meu Deus Eu vou pegar a arma Calma, calma, gente A melhor tática é de todos Como? Tu foi atrás dela, Voco Por favor Por favor Ai, meu Deus Corre, corre Vai me ver O que que tu tá fazendo? Eu tô escondendo ela pra ela não me ver Eu vou tentar pegar a arma Tá, então vai Calma Calma Agora vai, agora vai Ah, achei Vai, Voco Atrás de você Calma, calma Ela tá atrás, ela tá atrás Não vira de jeito nenhum, Voco Não vira Sim, 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 sim Calma, relaxa Ela tá muito atrás de você Ela tá muito atrás de você Já vai, dá tempo Dá pra tu virar e atirar Tu pegou a arma Vira e atira Matou Matou Boa Parabéns Deu um flick, né Parabéns, Voco Voco conseguiu Nossa, boa Não, não, não Fala, fala, fala Eu fui esperto Gostei, jogou bem Jogou bem Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui De Marjorie Mystery Que vocês pediram bastante Aqui no canal E é isso Se você gostou do vídeo Não deixe o like até aqui Deixe o like É bem importante Se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal Do Volco e do Zeg Que tá na descrição Isso E não deixa de me seguir Lá no Instagram Exatamente Muito obrigada A todo mundo que assistiu Dei tchau aí, gente Tchau Valeu Falou e tchau Tchau Tchau